Olá, eu sou o Jô Beto Saliba e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Uhul! Hoje teve vídeo, viu? Se acalmem, se acalmem. Bom, galera, se vocês me seguem lá no meu Instagram, RoboJô Beto Saliba, vai lá seguir se vocês não me seguem. Eu postei ontem que não iria ter vídeo no meu canal ontem, porque os meus vídeos de aula, galera, minha primeira aula começa uma e meia e não dá tempo para gravar, uma e quarta, segunda e quarta começam, então eu sempre tenho que gravar de manhã. Então, eu estou gravando são, deixa eu ver, vão ser 11 horas da manhã. Então, já está explicado, por causa das minhas almas, não dei o tempo de gravar. Então, galera, vai lá me seguir que lá eu posto um monte de novidades legais, beleza? RoboJô Beto Saliba. Então, hoje, galera, eu vou mostrar. É um vídeo clássico, que eu nunca fiz aqui, é um quadro novo no canal. Aqui, eu uso a câmera, 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 câmera no celular mesmo, não é? Ou a TV gravadora de telas. Hoje, eu estou usando a câmera, que é um vídeo clássico e muito legal. Hoje, eu vou mostrar os meus brinquedos favoritos. Favoritos, brinquedos quando eu digo jogos, carrinhos, esse tipo de coisa. Meus brinquedos que eu mais uso e eu que eu mais gosto. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Quando não tem vinheta, é assim mesmo. Lembrando que hoje, a partir das oito horas da noite, eu tenho saga mini-cracity. Está aí o nosso brinquedo favorito. Nosso não, o meu. Se é de vocês também, caguei. Uma bola de futebol do Brasil, né? Minha favorita, porque é do Brasil, tá, gente? Porque é uma bola. Eu jogo muito bola. Não, agora, na rua. Treino, tipo aqui, ó. Desculpa. Não aconteceu nada. Isso é um acidente grave. Estou brincando. Não aconteceu nada. Só bateu nos meus outros brinquedos. Brinco aqui. Eu uso muito também, pra mim, traz minhas aulas de educação física. O professor ensina umas coisas bem legais com a bola, né? Então, bola é um esporte que eu gosto muito, que eu jogo muito, que eu brinco muito. Então, esse veio pra lista dos meus brinquedos favoritos. Vai pro canto, que tu já foi. Essa outra aqui, eu tenho certeza que é muito de favorita de vocês também. Lembrando. Para mais descensos. Para mais descensos. Pizzaria maluca. Pizzaria maluca. Ó, vamos ver. Vamos ler. Arrega-se as mangas, professor Pizzaria o mais rápido possível. Então, galera. Pizzaria maluca é um jogo bem legal e bem difícil de jogar. Se você perder uma pecinha, tipo, se você perder estes ovos, acaba o jogo. Você nunca mais joga esse jogo na vida. Por causa que não vai ter mais utilidade. Tu perdeu uma peça, agora... Cadê a peça? Eu preciso dessa peça. Ah, vou parar de jogar. Não tem a peça? É. Então, se você perder uma pecinha, se você perder esse milho aqui, já era. Seu jogo acabou. Se quiser colocar no lixo, coloca. Caguei. Então, a pizzeria maluca, vocês deixam um tabuleiro aqui, né? Coisinha e tal. Eu não vou ensinar como jogar, porque... Eu vou ensinar como jogar sim. Caguei. Aqui, ó. Aqui tem o tabuleiro. Aqui tem as comidinhas. Eu acho que tal, tal, escondinha. Até que chegou numa que tá escrito sorte ou azar. Não tá focando muito bem, velho. Continua sem focar. Ó, ó. Isso aqui tá escrito sorte ou azar, ó. Dá pra ver só um pouquinho. Sai fora. Sorte ou azar. Então, vocês vão pegar... Vocês vão separar todas as cartinhas assim que dizem sorte ou azar. Tem muito mais. Aí vocês colocam uma em cima da outra, uma em cima da outra. E quando cair no sorte ou azar, você vem aqui e pega um sorte ou azar e lê. Oh, meu Deus. Eu já vivi coisa ruim. Azar. Você... Peraí que eu tô lendo pela... Você colocou muita pimenta. Perca um ingrediente. E como assim percar um ingrediente? Cada jogador vai ter uma pizza. Tipo, eu quero a pizza... A pizza... Calabresa. Eu quero a pizza de calabresa. Aqui eu tenho calabresa. Blo... 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 Esse negócio aqui. Tem azeitona. Outro tipo de azeitona que eu não sei o que que é. E o ovo... Blo... Blo... Brócolis. Brócolis. Então, aqui, ó. Eu tenho... Aqui, ó. Vamos procurar. Ó. Se eu jogar... Eu tô com um dado tipo aqui, ó. Que a última vez foi... Sorte ou azar. Tô com um dado aqui. Cadê o dadinho? O dadinho, o dadinho. Cadê você, dadinho? Oxi. Meu jogo não vai ter mais utilidade. Perdi já uma. Ah, o dado não... O dado... O dado não importa, gente. Se vocês tiverem... Se vocês perderem o dado... O dado não importa. Ah, o dado tá ali, ó. Porque... Quem não tem um dado reserva em casa? Eu tenho dado de outros jogos. Eu tenho uma coleção de dados. Quem iria colecionar o dado? Peraí que eu tô tentando tirar a carta do chão. Caguei. Isso aí, assim mesmo. Pegar o dado aqui. Ó. Tio. Siga aqui no sorte ou azar. Eu jogo aqui no dois. Eu pulo mais dois, ó. Um, dois. Caiu em milho. Em milho. Eu tenho milho? Não tem milho. Então, passa pro próximo participante. Ele joga o dadinho. Assim vai. Se cair em presunto. Se cair em presunto. Se ele tiver presunto, ele vai procurar a pecinha com presunto. Que eu achei presunto. E colocar na pizza que tem o presuntinho ali. Que nem, tipo, imagina isso daqui, um presunto. Coloca o presunto aqui. Entenderam? Aí você... Se cair em sorte ou azar, você vai pegar as cartinhas. Sorte ou azar. Ô, eu ganhei um sorte. Você foi ao supermercado. Ganhei um ingrediente. Eu posso pegar qualquer ingrediente que esteja na nossa pizza, né? Bem difícil de jogar. Por favor, não joga desse jeito, né? Eu só tô explicando. Separa as coisas direitinho com outro participante. Caiu de novo? Nossa, meu Deus. Tô cheio de sorte, hein? Sorte. Você fez compras na feira. Ganhei um ingrediente. Ui, vou me encher dos ingredientes. E quem notar todos os ingredientes, tipo... Já tem azeitona, azeitona, brócolis... Calabresa e ovo. Então, eu ganhei. Tá? Ó, último sorte, azar. Ui, azar. Vamos ver o que aconteceu. Sua pizza queimou. Perca todos os ingredientes. Então, se tipo... Eu só tinha o brócolis, a calabresa e o ovo. Eu perdi os três. Todos que eu tinha. E assim vai, galera. Jogo legal, né? Jogo maneiro. Jogo bacana. Bom, este é um dos meus preferidos. Muito legal. Eu faço outro vídeo. Mais em breve eu faço esse vídeo gravando com um amigo meu. Ou jogando com um amigo meu. Então, o próximo são veículos. Aqui eu tenho dois carrinhos, que é um dos meus preferidos. Deixa eu colocar mais na luz. Ó. Aqui eu tenho um Fusca. Que é, você sabe que eu gosto muito de carro antigo. Né? Eu tenho um Fusca. Ele tá um pouquinho sem cor aqui, né? É porque já faz anos que eu ganhei. Meu pai me deu... Eu era bem pequenininho. Já saiu um pouquinho a cor. Mas eu gosto muito. É bem legal, ó. Abra as portinhas. Opa, capotou o Fusca. Tem um na vida real. Tem um Fusca na vida real, galera. Tá lá na casa do meu pai, que vai ser meu quando eu crescer. Ele, pelo menos, me disse isso. E ele vai ser o próximo veículo que a gente vai mostrar lá no nosso quadro de carros antigos. Mas, João Pedro, já faz muito tempo que você não grava mais um vídeo de carros antigos. A parte 2. Eu quero a parte 2. Mas, calma, calma. Que essa semana eu não fui pro meu pai, então demorou um pouquinho. Mas no próximo sábado ou domingo que eu vou pra lá gravar. Eu não sei se eu vou postar no mesmo dia. Com certeza não. Mas, eu vou gravar sábado ou domingo. Com certeza não vou postar no mesmo dia. Tipo, uma terça, quarta, segunda, assim. Eu posto. Mas, galera, calma, que vai demorar um pouquinho. Não é assim que os carros, esse quadro, não é dentro da minha casa. É uma vez por semana que eu vou pro meu pai gravar esse tipo de vídeo. Então, senta o coi e espera. Meu Deus. Falei pela... Era pra falar. Senta a bunda aí. Falou. Saiu pra outra coisa. Então, Fosquinha, meu preferido. Não sei nem se eu foquei na câmera, mas... Racaquei. Outro carro preferido é este vermelhão aqui, maravilhoso vermelhão. Ó, eu gosto muito dele. Não abre a porta, mas é divertido pra brincar, tio. Tem um bonequinho... Ah, me dá carona. Puf. É bem legal. Gosto muito desses dois carros. Já podem subir aqui pra cima, que vocês gostam muito desses dois carrinhos. E agora eu vou pro penúltimo, que eu tenho algumas motinhas e eu gosto muito. Eu vou mostrar a primeira moto, que é uma das minhas preferidas. Que é essa daqui. Olha que moto legal e radical, gente. Dá pra colocar um boneco aqui em cima e... Rapaz. Apontou. Então, galera, essa é uma das minhas... Tem até bolsinha pra colocar coisa aqui, ó. Muito legal. Aqui, ó. Aqui as coisas. Onde que eu coloco? Gasolina, esse negócio. Eu esqueci que é dentro do banco. O que aconteceu? Pra variar, quebrou e virou isso daqui, ó. Serve também pra aqueles negócios de palhaço, de circo. Que eles ficam aqui em cima se equilibrando só numa roda. Serve muito. Pra palhaço. Se alguém tem um palhaço, se alguém tem o Itia Coisa aí de bonequinho, quiser comprar aqui... Me chama. Lá no meu Tirex no Instagram. Rouba o João Pedro Saliba. Que, ó, galera. Sempre, toda a vida, desde que eu ganhei essa motinha. Desde quando eu tinha quatro aninhos. Essa moto sempre se desgruda uma parte da outra. E eu não aguento mais colar. Ela é bem divertida. Por isso que eu deixo ela guardada. Deixo ela guardada na dela. Que ela sempre vai se desmontar. Mas eu... O importante é que eu gosto da moto. Ó, a próxima motinha, gente. A penúltima. Não pare em pé. É essa moto aqui. E eu explico por que que ela é uma das minhas motinhas preferidas. Essa moto... Quem gosta de moto antiga, sabe. Eu vou até levar essa moto para a parte 2 do carro antigo. Para explicar uma coisa para o meu pai. Que ele não deve saber dessa motinha aqui. Se ele assiste os meus vídeos, eu tô perdoado. Perdeu a graça. Eu vou dizer agora. Galera, essa moto aqui... É uma moto que existe na vida real. Existiu há muito, muito, muito tempo atrás. Essa moto virou um brinquedo de tão sucesso que ela fez no Brasil. E virou um brinquedo. Essa moto, muita gente do Brasil deve ter na vida real pilota uma moto dessas. E eu, como ainda sou uma criança, eu piloto uma motinha. Que já foi lançada na vida real. Uma moto de verdade. Mas é uma motinha de brinquedo para brincar. Bem legal. Bem divertida também. E vamos para a penúltima moto. Que também foi o meu papai que me deu. Essa daqui. Essa moto toda preta. Eu gosto dela. É linda. Olha aí. Oh! Caiu bem aqui. Coisinha. Ai. Droga, diabos. Aqui ela tem uns listros amarelos. O branco aqui, transparente, metal, ferro, celebro. É, essa moto aqui é feia de ferro. É, feia de ferro também. Porque é doído tanto aqui no meu ossinho, ó. Só sendo tudo ferro mesmo. Legal essas partes aqui. Laranja, ó. Aqui coloca gasolina, não? Ah, não, não, não. Você não esquece que é dentro dos bancos que coloca gasolina. Aqui, né? Aqui dentro. Legal. Quem gostou, já deixa o seu like. Inscreve aí no canal. Que a gente vai para o mundo Irmãos Neto. Agora a gente está entrando no castelo dos Irmãos Neto. Entramos na Netolente. Olha o livro do Felipe Neto aí, gente. Esse daqui é o segundo livro que ele lançou na história desde 2010 do canal dele. O mundo segundo Felipe Neto, verdades hilárias à vida. Aqui, ó. Ó, aqui a explosão, uma pizza voando, sorvete, um telefone, o que mais tem? Nada. É o Bruno em cima dele? É o Bruno! É o Bruno em animação. No outro livro, Acredite Se Puder. O Bruno está sentado no ombro dele, só que é ele de verdade, que nem o Felipe, não. É uma animação. Caraca, que legal. Adorei a capa. Nunca parei para reparar nisso, não. Mas eu estou reparando que tem uma coroa no nada. O que é isso, gente? Tem um bichinho voando com uma coroa. É. É bem legal mesmo. O mundo do Felipe Neto é estranho. Mas, caguei. Caiu um monte de cara. Olha, uma carinha chorando. Carinha pirata, carinha de malvado. Esse bigodão. Nada está focando bem para vocês, né? Espera aí. Aqui eu já comecei a ler, ó. Aqui é meu marcador, que é uma fotinha minha. Eu já... Ó, o Pupu. O Puga. Que fofinho o Puga. Ó, aqui tudo eu já li, já li, já li, já li. Tudo eu já li. Gente, o Pugas. Ó, estamos chegando na parte que eu ainda não li. O Puga. Olha, Litos. Ó. Essa página eu não li, porque o marcador está aqui. E adiante também não li, ó. Essas páginas todas aqui eu não li. Vocês não dão para ver que já está até terminando o livro, né? Então, o mundo segundo Felipe Neto, Verdades Hilares da Vida, um dos meus preferidos. Agora, vamos para a parte do Lucas Neto. Não é nenhum livrão, eu sei. Eu tenho todos os livrões, todos os brinquedos, todos os jogos. Mas hoje eu estou aqui com o fabuloso boneco do Lucas Neto. Ai, não para. Pé. Já para. Pé. Nerva. Tá, vou estragar o boneco daqui a pouco. Eu sou. Galera, o alto-falante dele estragou. Quem não sabe falar mais de 14 frases, você vai apertar na foquinha. Só que o alto-falante falou. Eu sou. Ah, falhou. Então, olha o que acontece. Eu sou. 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 Eu sou uma foca. Ai, ai, ai. Mas é assim, ó. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Que horror. Mas eu adoro ele. Eu durmo com ele. Eu passei com ele. Tomo banho. Ah, não. Não tomo banho com ele. Assisto até os próprios Lucas Neto com ele na TV. Muito legal. Adoro boneca. É um dos meus brinquedos favoritos. Meu brinquedo dá sorte. Ele sempre me dá sorte em tudo. É muito legal. Muito bonito. Você que não gosta do Lucas Neto. Caguei. É você que tem o seu gosto. Mas... Vai catar coquinha. Caraca. É que, gente, eu tenho o livrão do Lucas Neto pra andar com pau, né? Calma. Isso não foi um palavrão. Andar com pau. Andar com pau é uma coisa de exagero. Se a gente tem muito... Eu tenho muita cartinha de Pokémon. Caraca, eu tenho cartinha de Pokémon pra andar com pau. Então, calma. Não é um palavrão, tá? Isso não consideravam um palavrão. Não consideram até hoje, né? Vamos ver se vão considerar no futuro andar com pau. Mas andar com pau quer dizer exagero. Quer dizer que eu tenho muito. Então, se alguém falar andar com pau pra vocês... Calma, que não é palavrão. Andar com pau quer dizer que tem muito. Tipo... Meu Deus, eu tenho livrão do Lucas Neto pra andar com pau. Não, não é um palavrão. Vou falar muito na saga. Porque muitas coisas eu vou ter. Vou evoluindo na saga. Né? Guardar minhas motos. E vai acabar o vídeo. Essa daqui vai ficar assim descolada. Cadê? Ai, tipo se eu corto jogo de mágica. Eu tô... Pizzaria. Eu tô com a câmera na mão. Ai, gente. Mas, bom, galera. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, já deixem o seu like. Se inscrevam lá no canal. Tirem o sininho das notificações. Vai me seguir lá no meu Instagram. Eu posto um monte de novidades, anúncios, avisos. Muito legal, ok? Um beijo e até a saga de noite. Tchau!